Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no canal e hoje a gente está com o nosso último episódio aqui da BR-230, enfim chegando aí na capital João Pessoa e no nosso destino final a cidade de Cabedelo lá onde tudo começa, onde a BR-230 se inicia oficialmente, foram aí muitos dias, muitos quilômetros até conseguir chegar aqui e graças a Deus a gente está conseguindo completar aí essa aventura no qual a gente tinha um sonho aí de um dia realizar e aí aqui agora a gente vai começar a mostrar o finalzinho do que foi esse nosso sonho aí. E aí a gente percorreu aí aproximadamente 4.250 quilômetros desde a cidade de Labra até Cabedelo na Paraíba. Lembrando que quando a gente estava ali no Pará, no trecho ali de, depois ali de Itaituba, né, a gente deu uma esticadinha, antes ali de Rurópolis, a gente deu uma esticadinha até a Altera do Chão, né, pegamos ali a BR-63. Só que a gente não está contando esse percurso, né, a gente está tocando direto aí a distância total da BR que a gente percorreu. 4.253 foi o que deu aí registrado no nosso GPS lá. Então foi uma super aventura que a gente começou, para quem segue a gente aí, né, desde lá da cidade de Labra, né, depois de ter feito a BR-319, voltando de Manaus, a gente foi para a Labra e começamos a nossa jornada lá em Labra. De Labra a gente foi para o Maitá, onde a gente passou a noite. De o Maitá a gente saiu logo cedo e atravessamos ali o Rio Madeira numa balsa, sentido Apuí. A próxima cidade que a gente ficou, né, foi Apuí, onde a gente também passou a noite. Depois a gente seguiu o sentido Jacareacanga, Itaituba, foi o trecho mais duro da BR-230, o trecho onde a gente mais, vamos dizer assim, tivemos o pior condição, né, de piso, né. É um trecho muito longo, né, de quase 400 quilômetros aí de Jacareacanga até Itaituba, um trecho bem desgastante, né. E aí chegando lá Itaituba, a gente foi ali parado pela polícia, que pediu ali documentação, pediu para poder verificar as nossas condições ali. E aí a gente dormiu em Itaituba, né, acabamos passando em Itaituba, foi um dia muito desgastante, a gente acabou descansando lá, onde a gente tirou, demoramos um pouquinho, mas conseguimos achar um hotel lá que oferecesse ali banho quente, né. E aí, se você tá chegando no canal agora e não tá entendendo, porque demorou um pouquinho pra achar um hotel com banho quente. No Pará, no geral, a maioria dos hotéis não oferecem banho quente, tá. Não oferece chuveiro aí elétrico pra poder você tomar um banho com água quente. E aí a gente teve essa dificuldade, né, tivemos que ir num lugar, no outro, até conseguir lá um local onde tinha um chuveiro com banho quente. Alguns até tem, mas eles cobram um adicional de 80 reais pra você ter um quarto com banho quente, o que eu acho um absurdo, né. Você paga aí já um valor aí entre 100 e 120 reais mais o casal e mais 80 reais pra ter um chuveiro quente, né. Mas enfim, o local, né, o Pará ele é quente, então talvez por isso o pessoal acaba tendo essas condições. Porém, quando você tem um dia desgastante como foi esse nosso hotel Itaituba, chegar num hotel e tomar um banho quente é fundamental, né. Não é nem questão de luxo, é questão aí de meio que uma necessidade ter esse conforto aí. Mas enfim, faz parte da viagem, né, se você estiver indo, se prepare, porque no trecho do Pará você provavelmente vai encontrar hotéis aí com essas condições. E aí no outro dia a gente saiu cedo de Itaituba e seguimos, né, rumo à cidade de Rurópolis, só que ali no trevo ali com a BR-163, onde as duas BR-163 voltam, a gente meio que virou pra halter do chão, onde a gente passou lá dois dias descansando em halter do chão, né. Conhecemos lá o que eles chamam de Caribe brasileiro, né. Voltamos pra BR depois desse descanso, pegamos então Rurópolis, Placas, Uruará, Medicilândia, Brasil Novo e chegamos então em Altamira, onde a gente passou a noite, né. Nesse trecho aí de Rurópolis, Placas, Uruará e Medicilândia, né, é um trecho ainda de estrada de terra, né. Uma estrada de terra que eu vim acompanhando aí alguns vídeos no YouTube, vários vídeos aí no YouTube, e a gente tava com uma expectativa muito grande de pegar barro, lama, atoleiro, essas coisas assim, né, caminhão agarrado, essas coisas. Infelizmente a gente não teve esse, ou felizmente, não sei, né, quem sabe, a gente não teve essa oportunidade, né. Tava seco, vocês aí, basta, quem não viu, olha aí a nossa playlist que a gente criou, vai ver ali que tem um montão de trecho aí que deu até poeira. Lá em Altamira a gente dormiu, gostamos bastante até da cidade, uma cidade grande, na beira ali do rio Xingu, aonde a gente conheceu ali o rio. No outro dia a gente saiu cedo, fomos no sentido Anapu, Pacajá, novo repartimento. Nesse trecho aí a gente atravessou o rio Xingu, né, passamos ali perto da represa de Belo Monte, né, a BR passa na frente ali da represa, bem bacana, tem um local pra tirar foto, a gente parou lá, fez alguns registros. Depois ali de novo repartimento, a gente foi ali, é, Itupiranga, Marabá, né, lá em Marabá, é também uma grande cidade, né, a gente, na época que nós passamos ali, tava tendo uma grande enchente na cidade, a situação ali não tava legal, de lá a gente saiu pra São Domingos do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará, né, aquele, aquele, os trechos, né, na verdade, muito deles a gente, a cidade fica, né, a uns dois, quatro, seis quilômetros aí da BR, mas aí você tem ali alguns indícios, né, de, de povo, de, de, de pessoas, né, de pessoas morando aí na localidade. Isso tudo ainda no Pará. E aí, do Pará a gente já atravessou o Tocantins, né, a gente não fez nenhuma estadia nossa no Tocantins, o Tocantins é bem curto, né, de BR-230 e a gente foi ali sentido, é, Araguantins, né, São Bento do Tocantins, Lusinópolis, Aguiarnópolis e aí, Aguiarnópolis, a gente atravessou o Rio Tocantins e chegamos na cidade de Estreito, já lá no Maranhão. É bem legal ali a região, que de um lado, do lado do Tocantins está Aguiarnópolis, atravessa a ponte aí sobre o Rio Tocantins, do outro lado você está em Estreito, no Maranhão. Dormimos no Maranhão, no outro dia a gente saiu cedo, pegamos muita chuva, muita chuva, sentido Carolina, né, sentido Riachão e aí lá próximo a Riachão a gente teve o nosso primeiro problema com o carro, né, o rolamento aí estourou, a gente teve um pouquinho de dificuldade, né, para conseguir resolver, depois de liga daqui, liga dali, busca informação, tal, né, foi um rolamento que eu não trouxe na viagem, tinha várias peças de carro, mas o rolamento eu não trouxe e aí de lá, né, depois com muito custo a gente conseguiu um recurso que poderia ajudar a gente em Balsas e aí a gente tocou de Riachão até Balsas, mais ou menos uns 40, 60 quilômetros, não lembro bem agora e lá em Balsas a gente chegou à noite, né, foi um trecho bem curto nesse dia de viagem devido a esse problema, gente ficou muito tempo parado em Riachão e aí lá em Balsas a gente amanheceu, né, e aproveitamos toda a parte da manhã para poder conseguir fazer a manutenção, então a gente conseguiu fazer um paliativo com o rolamento que a gente comprou, as pessoas de Balsas foram ajudar a gente muito, 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 né, o pessoal lá da loja de rolamento, o pessoal da loja de retentor, da oficina, o torneiro mecânico lá que fez um espaçador que eu precisava, todos eles aí ajudaram sem medir esforços, né, foi muito bom, né, pena que a gente não teve tanto tempo para poder explorar a cidade aí que me parece ser uma cidade até bem movimentada, me surpreendeu porque a gente encontrou ali um muita, um grande movimento de comércio na região de Balsas e isso foi legal, né, deu, deu uma outra cara assim para o Maranhão, né, que a gente não, não imaginava aí. De Balsas, né, a gente então ficou ali até na hora do almoço, né, duas horas mais ou menos, a gente saiu rumo a São Raimundo das Mangabeiras, né, depois de ter conseguido arrumar o carro, ter dado tudo certo, depois passamos aí por São Domingo do Azeitão, Pastos Bons, São João dos Patos, Barão do Grajaú, isso tudo no Maranhão. Maranhão. Depois do Maranhão ali, a gente completando, a gente entrou para o nosso próximo estado, que foi o Piauí. Lá no Piauí a gente já chegou à noite na cidade de Floriano, né, diviso ali de estado, logo que você cruza, ou seja, entra direto ali numa cidade de Floriano, onde a gente passou a noite, né. Então a gente conseguiu ali uma pizzaria bem fácil para a gente, perto do próprio hotel, então facilitou bastante a gente, a gente não entrou dentro da cidade muito, né, apesar da rodovia passar por dentro, a gente só entrou na primeira lateral lá, onde a gente já encontrou um hotel bem fácil. No outro dia de manhã, então, a gente saiu no sentido Nazaré do Piauí, Oeiras, São João da Varjota, Dom Expedito, Picos, que era uma cidade aí bem grande também aí dentro do Piauí, Campo Grande do Piauí, Vila Nova do Piauí, Fronteiras, né, e chegamos lá perto de Campos Salles, né, ali na divisa ali, né, vamos dizer, entre Piauí e o Ceará, a gente tem ali a cidade ali de Campos Salles, que já pertencem aí ao Ceará. E aí depois a gente foi para Antonina do Norte, Açaré, Farias Brito, Vase Alegre, Lavras da Mangabeira, e chegamos então, né, dentro ali do estado da Paraíba, onde a gente chegou em Cajazeiras, na Paraíba. Depois a gente foi sentido Sousa, sentido Pombal, sentido Malta, e chegamos em Patos, aonde a gente passou a noite. Patos também é uma cidade bem grande, né, e essa foi a nossa última noite de BR-230, e aí para amanhecer esse dia, que a gente está mostrando aqui no vídeo, a gente saiu de Patos logo cedo, sentimos aí a São Mamede, Santa Luzia, Juncó do Ceridó, Juazeirinho, Soledade, Campina Grande, né, que é uma referência na Paraíba. Depois veio ali Riachão do Bacamarte, Ingá, Gurirem, Caldos Brandão, Sobrado, João Pessoa, que é o que a gente está mostrando aqui, e daqui a pouquinho a gente chega então aí na cidade de Cabedelo. Então foi essa um pouquinho da nossa trajetória, né, nossa grande expedição pela BR-230. E a gente conseguiu aí mostrar na íntegra todo o trajeto, né, onde a gente deixou aqui no YouTube registrado aí, né, todo esse nosso deslocamento aí. Lembrando, né, que a gente fez ele aí num Jimny 2017, barra 18, um Jimny aí modelo 4Sport, com alguma preparação, né, só ali pneu, suspensão, guincho, e mostramos aí um pouquinho dessa realidade do que é a BR-230. Era sonho, né, conforme eu já mencionei, da gente estar fazendo isso aqui. A nossa ideia de estar vindo em 2022 para fazer era pela questão de alguns assuntos que tinha sobre o possível asfaltamento completo dessa BR, o que pode ser bom, né, para as pessoas que deslocam aqui, mas a gente queria o desafio, a gente queria buscar a dificuldade, né, e a essência do que foi a BR-230 e do que ela é ainda, né, pelo nosso país aí, desde a época da sua criação, lá na década de 70. E é bem marcante, né, é um marco aí na nossa história, na história de vida nossa, ter conseguido completar, né, assim como existe tantas outras rodovias no Brasil, no mundo aí, que são rodovias referências, né, você fala dos Estados Unidos, você fala da Rota 66, você vê as Rota 40, lá na Argentina, no Chile, né, que atravessa a Cordilheira, então tem bastante locais aí que são referências, né, de estradas aí, e que a gente teve, né, o prazer então de conhecer. E aí aqui a gente chegando, né, já cidade grande, um grande movimento, a gente até estranha porque a gente não estava acostumado, já tinha até desabituado desse grande movimento, o trânsito, cada um no seu quadrado ali, e já começam a aparecer esses prédios gigantescos, né, uma coisa bem diferente do que a gente não tinha visto, né, nos nossos últimos 10 dias aí de estrada, a gente praticamente não tinha pegado nada parecido com isso. E aí agora a gente volta de novo pra essa realidade mais urbana, vamos assim dizer. E com esse vídeo, né, a gente encerra aí uma playlist com 72 episódios, né, bastante episódio aí, onde a gente tentou mostrar um pouquinho da realidade dessa estrada, né, talvez passar pra todo mundo aí o que é fazer a BR-230. Os pontos, né, que a gente escuta muito, ou escutava, até que ponto são verdades, até que ponto é conversa, a gente conseguiu tirar as nossas conclusões. Os trechos asfaltados da BR-230, a grande maioria deles são bons, estão em ótimas condições. Os trechos que não têm asfalto, eles são regulares pra ruim, né, vai depender muito daquela questão da época, do período, se você está no período do inverno aqui no norte, né, que é o inverno da Transamazônica, que é o período chuvoso, que vai aí do mês de dezembro a março, abril. Então, esse período, as estradas vão vir a ficar ruim, já nos outros ela fica super boa. Então, assim, depende muito de quando você estiver passando, e acredito que se você estiver fazendo essa experiência, conforme a gente fez aqui, você também vai ter essas impressões, né, você vai perceber que a estrada, ela tem as suas características particulares. E o que é muito interessante é o seguinte, eu posso ter passado aqui agora, no ano de 2022, você vai vir agora no ano de 2023, dificilmente você vai encontrar algum trecho que é de terra asfaltado, pode acreditar em mim, dificilmente a gente não viu nenhum movimento de asfalto, somente ali perto da cidade, ali de novo repartimento, tinha ali uma preparação, né, de terraplanagem, mas trecho do Pará, trecho do Amazonas, dificilmente você vai ver asfalto em 2023, e você vai passar lá, e é bem provável que talvez você possa encontrar as condições da estrada exatamente igual nós encontramos, ou pior, ou melhor, tá, lembrando sempre da condição climática, que é a que pesa bastante aqui, né, inclusive a questão, né, hoje pode ter chovido, aí a estrada vira um barro, se parou de chover, deu sol, ela seca, e aí logo, em dois dias aí, ela já tá empoeirada de novo, então são características bem interessantes aí, desse tipo de piso, né, da estrada, né, em si. Eu acho que eu consegui tentar mostrar também a questão dos apoios, ponto de combustível, né, aonde tem, quais cidades aí que tem, né, deu pra ver aí, que dá pra se fazer, o trecho, com uma autonomia até bem boa, somente o trecho de Jacareacanga, até Itaituba, dependendo o veículo, né, o meu carro, por exemplo, que tem somente 40 litros, a gente teve que parar pra fazer um abastecimento, a gente levou um combustível reserva, mas, na grande maioria deles, você vai conseguir fazer sem nenhum problema, né, vai ter combustível aí suficiente, pra poder chegar aos seus destinos aí, né, e fazer as etapas da BR-230, porque, a meu ver, foi o que mais me deixou preocupado, se eu ia conseguir chegar na próxima cidade, com a autonomia que o meu veículo tem, mas, graças a Deus, deu tudo bem, deu tudo certo, e a gente conseguiu finalizar aí, com sucesso, e aí, aqui, a gente já tá chegando aí, né, bem próximo aí, já do nosso destino final, né, que é o marco zero, que é lá onde tem, no finalzinho, assim, você vai encontrar, uma placa, do lado esquerdo, numa pracinha, assim, perto de uma igreja, você vai encontrar uma placa, escrito ali, né, aqui começa a BR-230, né, quilômetro zero, e, do lado direito, você vai encontrar, uma espécie de monumento, né, que tá ali, escrito assim, quilômetro zero, Cabedelo, é um local aí, que vale a pena parar, né, claro, que vale a pena parar, porque, era esse o objetivo, né, ver, essa parte, da BR aí, a gente viu, lá no início, em Labra, aqui termina, a BR-230, atrás da Amazônia, agora a gente achou, a placa, onde ela começa, né, isso é fantástico, depois aí, de 4.200 km rodados aí, esse trecho, que a gente tá chegando aqui agora, tem que tomar bastante cuidado, além do movimento, você já tem a presença mais, marcante aí, dos radares, é tudo aí, 50 km, então, mantenha calma, mantenha o controle aí, pra você não se polgar aí, com a chegada, e acabar queimando aí, uma multa, por excesso de velocidade, o trecho, tá sempre jogando a gente, pela principal, pela mais movimentada, então, o GPS mandou a gente, exatamente, pra onde a gente queria chegar, a gente fez uma marcação ali, e ele, é, nos direcionou, exatamente, pra onde era, o início, né, que pra nós, seria o final, da BR, então, não se preocupe, é bem fácil, vindo de lá, você vai seguindo sempre, a vela principal, em algum momento ali, você atravessa ali, algumas, outros BRs, inclusive a BR-101, mas, tá tudo bem sinalizado, não tem como, errar não, e aí, a gente chegando aqui agora, a gente fica na, na dúvida, né, o que a gente faria, eu já tava com alguns pensamentos, já, é, a gente tava chegando aí, mais ou menos, pela, por volta da hora do almoço, tão chegando num, um ótimo horário, e a gente tava pensando aí, em fazer alguma coisa diferenciada, né, e, logo a gente vai mostrar pra vocês aí, em próximos, em próximos vídeos, em próximos, novos, desafios, né, a gente vai mostrar um pouquinho aí, do que que nós vamos fazer, depois que a gente sair daqui, e aí aqui eu tive que dar uma parada, porque eu, a gente foi filmando, né, toda a entrada aí, de uma outra câmera, a câmera portátil, que eu carrego dentro do carro, é, aí eu tive que parar, porque o cartão de memória encheu, e eu não podia perder, a chegada da BR-230, né, por causa de cartão cheio, então a gente levou cartão aberto, então, os cartões enchiam, a gente ia lá, parava, trocava, em algum momento, é possível ver que alguns vídeos, dá uma picotada, essa picotada é porque eu tava ali, corrigindo, né, trocando de cartão, porque um já tava cheio, e aí você tem que ficar toda hora ali, é, verificando isso, porque senão você acaba perdendo o trecho, por uma bobeira aí, de ter esquecido o cartão, porque senão ele grava em loop, e aí ele apaga o que ele começou a gravar lá no início, E por título de curiosidade, né, aqui na BR-230, desde Labra até Cabedelo, não contando o trecho de Altea do Chão, a gente gastou aí 440 litros de gasolina, fica aí mais ou menos uma estimativa para quem for fazer, né, a gasolina, a gente pegou gasolina aí de 5 reais e 40 centavos, até R$ 7,80, lá na época, tá, em janeiro de 2022, então o preço variou bastante nesse contexto aí, tá, nessa parte aqui que a gente passou nesse elevado, nesse viaduto, não dá para ver muito bem aqui no vídeo, mas foi a primeira vez aí que a gente conseguiu avistar o mar, bem ao fundo lá, em determinada parte, né, se misturando ali com azul num trecho, a gente consegue visualizar o mar pela primeira vez, né, o mar que a gente veio buscando, vamos assim dizer, desde quando a gente saiu lá do interiorzão do Brasil lá, né, nessa parte aqui, ó, bem próximo lá dos prédios lá, bem lá embaixo lá, tem ali, a gente conseguiu ter uma pequena visão aí, já aí do mar. E se me perguntar qual foi o trecho que eu mais gostei da BR-230, né, na verdade a gente que viaja, que conhece lugar novo, né, e que gosta de viajar, que gosta de dirigir, eu gostei de todos, cada um teve a sua particularidade, cada um teve a sua diferença, o seu desafio, é difícil a gente pegar e mencionar um específico, né, talvez, né, a parte de quando a gente saiu de um Maitá, foi no sentido Apuí, que a gente pegou ali um trecho com lama, com barro, por a gente gostar mais desse tipo de caminho, né, eu principalmente, talvez foi o que eu mais me identifiquei, vamos assim dizer, mas se tratando de paisagem, de estrada em si, todo trecho é bacana, né, o trecho dos asfaltados aqui da Paraíba, do Ceará, o trecho do Tocantins é muito, muito bonito, então, cada trecho aí tem a sua particularidade, todos aí merecem um destaque, né, é, somente o trecho entre Jacareacanga, até Itaituba, que é o trecho mais desgastante, né, não é que ele é ruim, e chato de fazer, mas ele é muito desgastante, e aí se você quiser vir fazer a tocada, não faça igual a gente fez, que foi o nosso maior erro na BR-230, foi tentar sair, né, lá de, lá da cidade de, de Apuí, até Itaituba, né, então a gente saiu do Amazonas, lá em Apuí, onde a gente dormiu, chegamos em Jacareacanga, chegamos já, ali já próximo, passando um pouquinho, até da hora do almoço, e a gente saiu de Jacareacanga, para tentar ir, até, Itaituba, então assim, isso tornou para a gente, o trecho muito desgastante, a gente não esperava, que a BR de Jacareacanga, para frente, teria, seria dificultosa, teria dificuldades aí, mas enfim, faz parte aí, então como recomendação, quando for fazer o trecho, dorme em Jacareacanga, programe a viagem, para chegar até Jacareacanga, e depois faça, o trecho somente, até Itaituba, a não ser que tiver, tudo muito bom, que eu talvez duvide, e você consiga estender, ou sair muito, muito cedo, sair muito, muito cedo, lá de Apuí, e aí sim, tocar vai dar bom também, tá, então só, algumas sugestões, que a gente passa aqui, em cima daquilo que a gente, viveu, né, mas, e também teve o trecho assim, que a gente parou, no meio da BR, paramos para tirar foto, e isso acaba atrasando um pouco, né, talvez, naquela tocada, do dia a dia, né, e tal, as pessoas até que moram lá, devem fazer o trecho, talvez, sem problema nenhum, quando não tem nenhum tipo de, de lama, atoleiro, ou o que for, então, fica a nossa sugestão, para esse trecho, né, no restante, vocês vão conseguir, bons apoios, bons locais aí, estratégicos aí, para dormir, para passar, a noite aí, além de se alimentar, também, durante a BR aí, né, lembrando, leva sempre água, é, procure um pouquinho ali, estudar um pouco, do trajeto, que você quer fazer, nos últimos, sempre assim, chegou no hotel, dá uma olhadinha aí, quais vai ser os próximos, a próxima etapa, da viagem, o quanto que você vai, ter que percorrer, né, além daquele, daquela preparação prévia, do que a gente faz, durante quase o ano inteiro aí, esses cinco, seis meses, preparando para a viagem, dá uma olhadinha, dá uma estudada, procura ver aí, no Instagram, né, das regiões aí, de pessoas que vivem aqui na região, para ver como é que está a condição, o pessoal que está fazendo, busca as hashtags, que ajudam bastante, né, e aí preparam a gente, não estou dizendo, que a gente vai se livrar dos problemas, porque eles vão aparecer, mas a gente vai estar mais preparado, a gente vai estar mais, é, precavido, daquilo tudo que vai vir, e aí quando o problema aparecer, você já meio que, é, suspeitava de acontecer, e você já tem algumas cartas na manga, para tentar, é, contornar, as dificuldades aí, né, então são algumas das sugestões, e, deixe o carro preparado, leve aí, algumas peças sobressalentes, a gente que é proprietário aí, dos veículos, a gente sabe, que cada carro, tem ali, algumas questões, que são alguns, vamos dizer, calcanhar de Aquiles, é, de problemas, né, então, no meu carro, por exemplo, a gente sabe aí, que um alternador, um motor de arranque, pode, vir a dar algum problema, se a gente tiver, muita lama, então, por precaução, a gente levou um alternador, levamos um motor de arranque, porque são itens muito específicos, eu não vou conseguir encontrar eles, no meio da BR-230, lá em Jacareacanga, por exemplo, não vai ter como, né, carros mais tradicionais, mais populares, talvez até, fique um pouco mais, tranquilo, essa questão, né, é, então, um rolamento, um rolamento que eu sei, que às vezes, eu posso ter problema, né, um, algumas coisas desse tipo, né, que cada carro aí, já sabe que pode acontecer, vale a pena levar, né, não custa nada, a gente levou, por exemplo, um radiador, no nosso carro, né, é, então, foi uma forma, que a gente encontrou, de se preparar, para eventuais dificuldades, que possam vir a acontecer, né, e aconteceu, e aí vocês viram, que mesmo preparando tudo, deu ruim, né, o rolamento exato, eu tinha rolamento da roda dianteira, eu tinha rolamento do moel, tinha tudo, tinha os retentores, mas, cadê o raio do rolamento? Rolamento traseiro, eu bobei na praça aí, e, precisei, fazer uma adaptação, ainda bem aí, que a gente contou aí, com a ajuda lá, do nosso mecânico, amigo lá, o Leonel, lá em Piabas, e ele, nos auxiliou ali, deu algumas dicas, e, correu atrás, pra gente ali, e, e, e ajudou a gente bastante, a gente agradece aí, né, o pessoal aqui, da Polícia Rodoviária Federal, passando ali, várias motos, já tem interessante, ó, o movimento ali, eles passaram devagarzinho, olhando um veículo, que tava parado do outro lado ali, aqui eu tava parado, só pra poder verificar, se eu tava no caminho certo, aqui, pela, no GPS, né, porque, eu queria chegar, exatamente lá, fazendo todo o trajeto original, e aí, em determinado momento ali, o GPS, me parece que fez um contorno, alguma coisa meio diferente, aí, me obrigou a dar essa, parada aqui, pra eu garantir, e, e, essa aqui é uma parte, já dentro de Cabedelo, né, que é, apesar de ser rodovia federal, aqui, é um lugar que tem ali, algumas residências, alguns comércios, né, já é uma parte aí, bem do bairro, de lá, então, vem aí, um grande movimento de veículos. Pronto. E eu quero deixar aqui, né, meus agradecimentos aí, primeiro aí, a minha família, meu irmão, minha mãe, que ficou acompanhando a gente aí, mesmo que de longe, né, e aí, deram apoio, pra gente, né, tá fazendo essa, essa viagem aqui, né, então, a gente tava aí, sempre, em contato, né, pro pessoal aí, né, que segue a gente, né, agradecer bastante o pessoal que, que viu os nossos vídeos aí, que, que, teve aqui com a gente, né, que, que, que dividiu, né, acabou, a gente, acho que, conseguiu dividir um pouco essa experiência, de, da viagem, né, então, a gente tem aqui, o, o Hilton, né, Calvalcante, que tá sempre aí, dando um joinha pra gente, fortalecendo a gente, né, a gente tem aí, o pessoal aí, da Curva do Vento, que é um canal aí, também, se vocês, é, depois procurem eles aí, também são viajantes aí, né, ah, o pessoal aí, do Fui de 4x4, né, ah, o Patrick Celta, né, que é um parceiro nosso aí, que tá, sempre acompanhando, e aí, a gente tá, sempre, dando algum conteúdo, pro café da manhã dele, né, então, tá sempre tomando um café, com a nossa companhia aí, é, muito legal, né, e tantos outros aí, que, que vieram, né, colocaram, é, algumas informações, né, nos corrigiram, de alguns erros, que a gente cometeu aí, e, e fizeram aí, né, com que, esse nosso conteúdo, né, ganhasse mais, é, mais enfoque, né, e mais, é, participação, né, e mostrar que, pessoas, né, como a gente, também gostam, desse tipo de conteúdo, conteúdo, e, e, e que a gente acha, que pode ajudar também, né, talvez, a se preparar, para uma futura viagem, e tudo mais, e aí, aqui, então, a gente deixa o nosso, muito obrigado, a todos vocês aí, que ficaram com a gente, durante esses vídeos, e, vai ter mais coisa aí, vai ter mais coisa legal, continua seguindo a gente, e aqui, a gente termina, oficialmente, a BR-230, o quilômetro zero, que a gente, tanto, almejava, está aqui, do nosso lado esquerdo, foi hora, então, da gente, estacionar o carro, e, comemorar ali, a nossa conquista, um grande abraço, aí, para todos vocês, né, e a gente se vê aí, para onde a gente vai, depois, dessa, jornada, fique com a gente aí, que vocês vão ver aí, mais vídeos, bastante, interessantes aí, sobre essas rodovias, do nosso país, um grande abraço aí, e até, a nossa próxima aventura.